Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é estar em tuas vestes, Senhor. Maravilhoso é estar em tuas vestes, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes, maravilhoso é poder te adorar. Amor é estar em tuas vestes, maravilhoso é poder te adorar. Toda terra, onde proclamar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor é o Senhor. Toda a terra, todas as nações, mundo, universo Não existe outra lei de ti, Senhor Como é bom contemplar a tua face Te adorar, te sentir Maravilhoso és estar em tua presença Maravilhoso és poder-te adorar Maravilhoso és tocar nas tuas vestes Maravilhoso és te contemplar, Senhor Como eu amo te adorar